Bom dia, Manuela. Bom dia, amigos de casa. Nós estamos aqui na porta do último hospital onde o Maurílio passou, que quando ele passou mal, no dia 15 de dezembro, durante a gravação do DVD da dupla Zé Felipe Miguel, ele foi socorrido e levado para um outro hospital no Jardim América, onde foi fundamental, onde ele estava num local onde ele sofreu três paradas cardiorrespiratórias. E ele ficou desacordado, lutando pela vida por 38 minutos. Então, aquele hospital foi importante nessa chance, nessa oportunidade do Maurílio continuar lutando pela vida. E assim que ele melhorou, ele teve algumas melhoras significativas, ele foi trazido para este hospital no Setor Bueno, onde lutou pela vida até ontem, às 4h30 da tarde. O último boletim médico já tinha nos alertado que a situação era muito grave, afinal, era uma infecção generalizada, tudo isso causado por uma tromboembolia pulmonar, uma trombose sanguínea. Isso é uma doença que geralmente acomete quem tem mais de 40 anos. Mas no caso dele, por ser tão jovem, ele já tinha a situação do acidente que ele sofreu há 5 anos, de moto, onde ele teve múltiplas fraturas, e aí na época ocasionou uma trombose. Então, isso que causou tudo, né? Ele chegou a tomar anticoagulante por 2 anos. Só que, segundo o doutor Van Der Van, o médico que cuida da carreira dos artistas, do escritório com o qual ele trabalhava, ele não estava tomando esses remédios. E isso pode ter ajudado a situação chegar onde chegou. Assim que ele chegou em Goiânia para fazer essa participação no DVD, ele tinha reclamado de dores. Pouco tempo antes, algumas semanas antes daquela noite, ele tinha ido gravar um programa de TV em São Paulo, e lá também ele sentiu dores na perna. Já era a volta do problema. Ali, se ele tivesse tido tempo e corrido atrás da medicação, talvez ele estaria aqui entre nós. A gente fala talvez porque tudo tem um tempo determinado na Terra por Deus, né? A gente não sabe nem o que fala, mas ele, infelizmente, acabou perdendo a vida e a gente acabou perdendo aí um grande artista, uma grande pessoa que nos alegrou, né? Nossas sextas-feiras, faz uma análise você de casa, nossas sextas-feiras nunca mais foram as mesmas depois de Luísa e Maurílio. Sempre tem um sextou com essa de saudade. Em tudo, programa de rádio, programa de TV, na internet, onde você assiste, onde você olha, onde você vê, tem um sextou com essa de saudade. E essa música foi um hit da dupla Luísa e Maurílio, com a participação de Zeneta e Cristiano, gravado aí recente, mas assim, que foi um sucesso no Brasil, todo mundo canta, e agora, literalmente, uma saudade eterna, já que, infelizmente, o cantor morreu de choque séptico. Na tarde de ontem, o corpo foi levado para o Maranhão, onde está sendo velado, neste momento, na Câmara Municipal de Imperatriz, e será enterrado às 5 horas da tarde de hoje no cemitério São João Batista. A gente fica emocionado, Manuela, porque a gente sofre muitas baixas no sertanejo, sofremos muitas, né? Eu lembro que, em média, um pouco mais de um ano, perdemos o seu Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, um dos pioneiros da música sertaneja em Goiás. Perdemos a Marília, que é uma falta, que até hoje a gente não entendeu o que aconteceu exatamente. E antes da gente entender, perdemos o Maurílio também. Mas vamos encerrar 2021, vamos finalizar, e vamos pedir a Deus aí que 2022 em diante seja ano de vida, de saúde, de muita alegria para todos nós, né? Porque a música é isso, a música é alegria, é vida, é entretenimento. A gente não está acostumado com esse tipo de dor, não, né, Manu? Não, Jacqui, você sabe o que chama atenção nesses casos? Essas pessoas jovens do mundo sertanejo, não só do mundo sertanejo, tá, gente? É porque quando a gente fala do mundo sertanejo aqui em Goiânia, em Goiás, mais especificamente, eles estão no auge, né? Então isso acaba chegando ao conhecimento de todos, porque a gente sabe que todos os dias morrem pessoas jovens, infelizmente, né? Não deveria ser a lei da vida essa, né? Uma mãe enterrar um filho, por exemplo, misericórdia, né, Jacqui? Não é a lei da vida, mas infelizmente acontece. Mas chama atenção o Maurílio, aí a gente teve Marília Mendonça, né? Que foi aquele, uma repercussão, aquele choque pra todo mundo. Mas nós já tínhamos tido, lá há muito tempo, você vai se lembrar já, que era menina, mas você lembra do cantor Leandro, também no auge, né, da carreira. Morreu jovem de câncer. Teve também o acidente daquele Gabriel Diniz, né? Também no auge do sucesso, né? Porque ele estava com aquele sucesso de Jennifer. E quem foi a outra pessoa, ô Kelsey, a gente acabou de falar aqui, um outro artista hoje me perdoa, mas é porque a gente vai tentando lembrar aqui, mas foram muitas mortes, infelizmente, do mundo sertanejo, e sempre muito jovens, né? Porque eles fazem esse sucesso todo, esse estrondo todo no país inteiro, e aí de repente a gente vê tudo se acabar, assim, né? E aí é quando a gente vê que a vida é um sopro mesmo, que não adianta a gente fazer planos pra amanhã. Temos planos pra um ano melhor? Temos, a esperança ela tem, sempre tem que haver, né? Sempre tem que haver esperança de um ano melhor, de dias melhores que virão. Ainda mais quando a gente vem de dois anos pesadíssimos de pandemia, com tantas mortes, com tantas tragédias, né? A gente espera, sim, que 2022 seja um ano melhor, seja um ano mais leve, que a gente tenha boas notícias pra trazer aqui. E não só notícias que nos abalam tanto como essa. Obrigada, Jac, pelas informações. Qualquer novidade pode nos chamar. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com você, tá, minha querida?